Em julho de 2022 eu fiz um vídeo com o título Intel AMD x86, o princípio do fim, ARM é o futuro, dizendo que a Apple tinha provado com os chips M1 que os processadores ARM são melhores para notebooks do que a arquitetura x86. Já agora em dezembro de 2023 eu bati novamente nessa tecla com um novo vídeo, dessa vez após colocar as mãos em um Galaxy Book Go, um notebook Samsung com processador Snapdragon, que tem uma autonomia de 18 horas de bateria. E é lógico, chegaram novas máquinas no mercado nesse momento, entre 2022 e 2023, prometendo uma autonomia em torno de 15 até 22 horas de bateria. E agora em 2024 a Microsoft tomou uma atitude que mostrou de vez que a arquitetura ARM veio para ficar, para tomar conta do ambiente aí, pelo menos dos notebooks. Fala, pinguim, Raquelinux na área. Pois é, a Microsoft entrou de vez na disputa para o domínio aí dos notebooks com processadores ARM e ela lançou nada mais e nada menos do que 22 notebooks em parceria com diversas fabricantes aí, Dell, Acer, Lenovo, HP, com o processador Snapdragon X Elite, X Elite, da Qualcomm. Esse processador que promete uma autonomia bem maior aí para notebooks, autonomia de bateria, e também promete ter uma integração com inteligência artificial. A arquitetura ARM dos processadores possui um consumo mais baixo de energia porque eles também fazem menos operações do que a arquitetura X86, que consome mais energia, mas possui um poder computacional muito maior. Tanto é que eu duvido muito que os desktops vão abandonar a arquitetura X86. Mas notebooks são peças que a gente precisa levar no dia a dia. Precisamos de coisas leves e que tenham uma boa autonomia de bateria. Os notebooks com arquitetura X86 costumam durar aí em torno de 8 horas a 10 horas de bateria. Eu já ouvi falar em alguns modelos que já chegaram a 12 horas, mas eu nunca coloquei as mãos em um. Já os notebooks com arquitetura ARM chegam de 15, 18 a 22 horas de bateria, o que os torna uma excelente escolha para esses dispositivos que a gente precisa levar para diversos lugares. Tanto é que essa é a facilidade de um notebook, que é a mobilidade. Ah, e caso você esteja acompanhando a situação aí entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, né? O X pode sair do ar porque o Musk está se recusando a manter algumas contas bloqueadas. Bom, seja para acessar o X, seja para acessar conteúdo de outros países, uma VPN pode ajudar muito. E a NordVPN está com descontão de 70% na assinatura nesse momento, de R$ 26,90 por mês a R$ 9,90 por mês. E com ela você vai conseguir acessar muitos conteúdos até que não estão disponíveis aqui no Brasil. E ninguém vai poder limitar que rede social você acessa ou não. Link aí na descrição do vídeo. E essas máquinas lançadas pela Microsoft em parceria com essas fabricantes foram denominadas de Copilot Plus PC. E para um notebook, uma máquina se enquadrar nesse perfil, nessa nomenclatura, ela precisa vir com o processador Snapdragon X Elite, precisa vir também com pelo menos 16 GB de memória RAM e também precisa ter no mínimo 256 GB de armazenamento interno. Sendo que, nessa arquitetura ARM, tudo vem acoplado em um único chip, o processador, memória RAM e também uma NPU mais voltada para inteligência artificial. E dentro dos dispositivos lançados está também o Surface, um tablet da Microsoft, que vai ser um intermediário ali entre os notebooks e os tablets por ele vir com esse super processador Snapdragon X Elite. E sim, essa NPU se trata de um mini processador para processamento da inteligência artificial. Sim, agora esses processadores possuem o processamento na própria máquina, no próprio hardware, não precisando mandar para a nuvem certas informações. A inteligência artificial, a Copilot da Microsoft, vai poder operar com tudo aí no seu próprio hardware, a partir desses novos notebooks. Bom, e pelo que eu pesquisei, talvez esses NPU possam substituir futuramente até as placas de vídeo. E isso no futuro não muito distante. Por eles substituírem a renderização de gráficos gerados aí pelas placas de vídeo por imagens geradas por inteligência artificial. E esse recurso vem, com certeza, para competir, para ser uma opção, a NVIDIA, que está focando totalmente o desenvolvimento das suas placas de vídeo no mercado de IA. Essa NPU também vai permitir a tradução instantânea das instruções do processador para os programas que não são escritos na linguagem aí da arquitetura ARM. Aqueles programas que foram feitos para a x86 vão conseguir rodar aí na arquitetura ARM com essa camada de emulação, que por conta dessa NPU vai ser instantânea. Pelo menos foi isso que os desenvolvedores prometeram. Bom, só que mediante aos recursos, essa facilidade da NPU, tem um que está gerando muita crítica e muita dúvida, que se chama o Recall. Esse recurso se dá pela captura de imagens quase que de segundo a segundo do seu desktop para que a inteligência artificial tenha acesso facilmente a tudo o que você fez, ao histórico de informações, sites que você acessou, o que você leu, vídeos que você assistiu, música que você ouviu, o que você tem pesquisado, para que quando você pesquisar alguma coisa, fizer uma busca, a inteligência artificial, a Copilot, possa encontrar facilmente fazendo uma busca em tudo que você acessou ultimamente aí na sua máquina. É lógico que a Microsoft promete que essas informações são criptografadas e vão ficar aí no seu hardware, por isso, dessa parte do processador aí voltado para a inteligência artificial, para suas informações não precisarem ficar indo para a nuvem, não ter essa transferência de arquivos que acaba sendo uma vulnerabilidade. E é claro que muitos estão preocupados com essa função ser explorada como uma vulnerabilidade. E a Mozilla, a empresa que mantém o navegador Firefox e também o Thunderbit, já se colocou contra essa questão, que por mais que as informações sejam criptografadas, muitos podem explorar essa vulnerabilidade. E até o momento, só o navegador Microsoft Edge possui uma função de poder desabilitar essa função aí em alguns sites, como sites bancários, por exemplo. Então, os demais navegadores não têm como desabilitar ainda, isso acaba abrindo uma grande brecha. E, de fato, esse recurso pode ser uma grande vulnerabilidade no Windows. E eu estou curioso como as distros Linux vão aproveitar esse recurso, essa NPU. Eu espero que tenha um ótimo aproveitamento nas distros Linux. Eu também estou curioso para saber como distros tipo Kali Linux, BlackArt, Fedora Security Labs, vão explorar essa vulnerabilidade aí para ataques, através dos hacks que fazem pentests. Bom, essas máquinas vão chegar no mercado no dia 18 de junho, a partir de 18 de junho, nos Estados Unidos. E a Dell, é uma das empresas das fabricantes, já prometeu que vai vender os seus modelos aqui no Brasil. Ela anunciou três modelos aí, Copilot Plus PC, né, dentro dessas características. E, no anúncio, a Microsoft prometeu que essas máquinas são 58% mais rápidas que os MacBook Air com processador M3. Então, essas máquinas estão chegando no mercado aí com um bom processamento, com uma boa característica e uma excelente autonomia de bateria, prometendo 22 horas de autonomia. É bateria para não ficar no caminho aí durante os dias de trabalho. Com certeza estamos diante de um grande passo da computação, que foi dado a partir da Apple ter migrado aí para a arquitetura ARM. Primeiro, seus notebooks aí nos Macs e até no seu PC agora, no Mac Pro também ela migrou. Mas eu não acredito que os PCs vão migrar para a ARM não, os notebooks sim. Mas os PCs, por conta da arquitetura x86 ainda ter um poder de processamento muito maior, creio que a Intel e AMD vão acabar buscando evoluções energéticas também e a gente só tem a ganhar. E talvez os notebooks com processador AMD e Intel talvez não sejam totalmente canibalizados, por conta também dessa evolução que a AMD e a Intel vão buscar, com certeza. Porque notebooks com 8 horas, 10 horas de bateria, não tem como competir com notebooks de 22 horas de bateria. A não ser que sejam descobertas vulnerabilidades igual ou semelhante àquela Matt Dow Spectre, só que não tenha como mitigar vulnerabilidades essas que façam as vendas declinarem desses notebooks assim que forem lançados, que aí a Microsoft teria um grande prejuízo. Se isso não acontecer, duvido muito que os processadores ARM não vão tomar conta dos notebooks aí em breve. É questão de tempo até eles alcançarem 80, 90% do mercado de notebooks e todo mundo vai querer um notebook com processador ARM, quem precisar de um notebook, é claro. Eu, inclusive, estava para comprar um notebook, estava querendo adquirir um comprocessador AMD com características semelhantes à do meu desktop, para eu ter uma maior liberdade de locomoção. Mas agora, com esse lançamento, estou de olho nessas máquinas. Lógico que elas devem chegar no Brasil para o final do ano e vão chegar com um preço bem mais caro. Eu estava olhando que elas estão em torno de 999 dólares, então elas vão chegar com um preço bem salgado por aqui. Mas com o tempo, esses preços vão caindo e vão chegar mais máquinas além desses 22 modelos aí, dessas fabricantes. Com certeza, tendo um sucesso de venda, isso é só o começo. E você duvidou quando eu fiz os vídeos aqui do canal, falando que a ARM era o futuro? Não viu esses vídeos? Eles vão seguir agora no card na parte final. E as distros Linux, vão conseguir explorar todo o potencial da arquitetura ARM nesses notebooks também? Deixa aí nos comentários. E se você gosta de anúncios de tecnologia, notícias, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro. E deixa aí um comentário se você pretende ter um notebook ARM, ou se você acha que a ARM é só para os Macs mesmo, deixa aí nos comentários. E eu vejo você agora, num próximo vídeo aqui do canal, que vai seguir nesse card agora na parte final. Tchau. Tchau.